Olá, eu sou J.C. Cerrone, coordenador do curso de técnicas de palco da SP Escola de Teatro. Pergunto a você que está me ouvindo, você sabe o que é cenotecnia, o que é um maquinista de manobra, um contra-regra, um diretor de cena, um aderecista? Conheça o curso gratuito da SP Escola de Teatro e saiba de tudo isso e muito mais. E saiba também das possibilidades de atuar profissionalmente nessas áreas, no teatro, no cinema, na ópera, em shows, etc. Visite o nosso site www.spescoladeteatro.org.br Inscrições abertas para esse curso.